Esse é o Ancapsul e nós vamos falar dos satélites da Amazon. Sim, a Amazon está lançando também uma rede de satélites mais ou menos similar à Starlink. Nós vamos entender qual é a proposta deles aqui. É um pouco diferente da Starlink, mas ainda assim é um serviço que pretende competir com a Starlink. Olha que coisa maravilhosa. É o que eu falo para vocês. No livre mercado não tem problema. Se você não gosta do Elon Musk, você vai poder comprar do Jeff Bezos. Se você não gosta do Jeff Bezos, tem o Elon Musk. E muito em breve vão ter outras alternativas também para fornecimento de satélite pela internet. O fato é que esse campo só tende a crescer e isso vai dificultar ainda mais países que gostam de fazer censura a conteúdo da internet. Vai ficar cada vez mais difícil para países censurarem seus cidadãos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Agradeço a todo mundo que sugeriu lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os satélites da Amazon são um sucesso absoluto. Vocês sabem, eu sou um entusiasta disso. Comprei minha antena, que foi um dos primeiros no Brasil a ter uma antena. Instalei na varanda do meu apartamento, que não é o ideal aqui para a forma de funcionamento dela. Mas a ideia desses satélites aqui é muito simples. Realmente é muito fácil você instalar a antena. Você bota a antena ali. Ela própria entra em contato com os satélites e estabelece a melhor posição. Ela própria se ajusta. Você tem um aplicativo no celular que você pode ver a melhor posição para ela. Você pode, enfim, configurar alguns parâmetros e funciona muito bem. É a minha internet reserva aqui. Quando eu tenho problema na minha internet principal, eu uso a reserva da Starlink. Não uso ela como principal porque tem a questão das interrupções. De vez em quando, realmente, como eu botei ela na varanda do meu apartamento, de tempos em tempos não tem nenhum satélite visível da varanda do meu apartamento. E daí interrompe a comunicação. Isso é um erro meu, não é um problema da Starlink. Eu deveria ter colocado no teto, como eles recomendam, num lugar que não tenha obstrução para a antena. Enfim, aqui agora começou o lançamento da Amazon. A Amazon já estava planejando fazer esse lançamento. E é importante notar o seguinte. Eles não vão competir diretamente, não. Porque já existem um monte de satélites fornecendo internet por aí. Aqui no Brasil mesmo, já tinham várias empresas fornecendo internet para satélites, principalmente para regiões do campo, lugares em que você não tem a possibilidade de ter uma fibra ótica, um acesso à internet de qualquer outro tipo. O satélite é a solução que resta. Mas as companhias atuais de satélites, elas têm um problema que é o seguinte. Isso, na verdade, é um dilema que é um problema do satélite em si. Se você bota o satélite muito no alto, aquele satélite vai cobrir uma área muito grande, mas a distância, o tempo entre a comunicação sua chegar lá no satélite e voltar para a Terra, começa a ser significativo. A gente está falando de muitos quilômetros. Pode parecer que a luz viaja a uma velocidade absurda, muito rápida e coisa e tal. E é verdade, mas quando você começa a usar a internet nesses satélites, você percebe que fica meio lento o fato de ter que ir da superfície da Terra até o satélite e depois voltar para a superfície da Terra, começa a ficar a ter um delay muito grande. Quem já fez também ligação por telefone via satélite sabe como é que é. Você tem que estar acostumado a falar isso. Por quê? Porque a impressão que tem é que o outro lado demora a responder. Então, se você ficar achando que a pessoa parou de falar e começar a falar também, vai ficar uma confusão danada. Você tem que saber que o outro lado vai responder direitinho, vai só demorar um tempo maior, né? Enfim, é um problema que você tem com os satélites atuais. Então, já existe hoje no Brasil, muito antes da Starlink, já havia internet por satélite. Mas com esses problemas, uma latência muito grande, esse tempo entre ida e volta, e também a capacidade limitada e o custo também caro, né? O que a Starlink fez? Ela colocou o satélite bem baixinho na órbita. Isso tem um monte de vantagens. Tem a vantagem de ficar mais rápida a internet, você tem uma latência menor, ela vai e volta muito mais rápido. Também tem o problema de que você não gera lixo espacial. Por quê? Como esses satélites da Starlink, eles estão numa camada que já é no alto da atmosfera do planeta Terra, se o satélite, por exemplo, perder força, acabar a validade dele, ele tende a cair, né? Ele precisa ficar se mantendo, ele fica se corrigindo em órbita para manter a órbita. Se ele parar, ele cai. Isso acaba sendo uma coisa positiva, porque quando ele cai na atmosfera, ele se queima na reentrada e não tem dano nenhum e evita ficar com lixo espacial ali na região. Então, essa é a solução da Starlink. Funciona muito bem, realmente é muito rápida a internet. Qual que é o problema, porém? Quando você tem um satélite baixo, aquele satélite só vai conseguir atingir uma área menor da Terra, né? E aí você precisa ter muitos satélites para poder fazer uma cobertura realmente adequada. E esse é o plano do Elon Musk. Ele planeja 40 mil satélites ali em baixa órbita, de forma que vai ter uma velocidade boa, vai ter uma conexão boa, mas vai ter muitos satélites. E não tem problema de lixo espacial, porque como eu falei, qualquer coisa eles caem e não afetam em nada. Pois bem, e qual que é a ideia da Amazon, né? A Amazon tem uma coisa intermediária. Ela vai estar um pouquinho acima do Elon Musk e qual que é a visão deles. Aí é uma questão realmente de saber qual que é o ótimo, né? A Amazon vai botar o satélite um pouco acima, então ela consegue ter muito menos satélites do que a Starlink. Então ela está planejando ter 3 mil satélites no total, quando for cobrir todo o mundo, né? Então, porque como o satélite está um pouco mais acima, ele abrange uma área um pouco maior, então ele consegue, com um número menor de satélites, ter o mesmo resultado. Mas você tem aí, por outro lado, a latência fica um pouquinho maior, né? Aquele negócio, de repente, latência, para a maior parte dos casos, se ela for baixa, não faz diferença nenhuma. Em alguns jogos, especificamente, pode ser que fique ruim de jogar o jogo na antena da Amazon, né? Mas, enfim. O importante nessa história é, agora você tem uma alternativa. Se você não gosta do Elon Musk, você pode comprar da Amazon. Escolhe, cada um escolhe qual é o melhor provedor de internet aí, né? E a beleza desses provedores de internet no espaço é que não tem muito como os governos censurarem eles, né? A Starlink, do jeito que ela está hoje, quando eu acesso aqui de casa, ela sai por São Paulo. Ou seja, o meu computador aqui fala com um satélite que cai em alguma antena ali em São Paulo e dali vai para a internet, digamos, normal, por fibra, né? Então, não tem muitas vantagens. Se, em tese, o Xandão Cabeça de Piroca censurar um site qualquer, eu continuo não conseguindo acessar. Mas isso é só na versão atual da Starlink, tá? Existe uma previsão. E isso também vale para os satélites da Amazon. Também tem essa previsão de comunicação entre satélite. Então, você fala daqui com satélite, o satélite fala com outro satélite, até chegar no lugar onde você está acessando o servidor e aí ele vai para a Terra. É muito mais rápido e você foge de eventuais firewalls de países e coisa e tal. Não é à toa que a Rússia já proibiu Starlink, a China já proibiu Starlink, um monte de países aí, ditaduras de merda já proibiram Starlink. E o pessoal continua usando Starlink do mesmo jeito nesses lugares, porque não tem como evitar. É uma antena, você bota num lugar qualquer, esconde num canto qualquer, não tem como o governo saber que você tem aquela antena e você consegue acessar a internet de forma ampla nesses países. Então, ou seja, é o que eu falo para vocês, a internet é essencialmente libertária, ela é essencialmente anárquica. Xandão, os ditadores judiciários aqui do Brasil podem querer calar as vozes aqui no Brasil, mas não vou conseguir não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.